Você tem que gravar ali, ó. A gente tira esse celular aí de pé. Põe ele em cima do notebook virado pra você. Não, assim. É. Assim, ó. Se você não for mexer no teclado, né? Você vai mexer no teclado? Não. Então, tá. Vou mexer assim. Nossa, pera. Vagas para o designer que poderiam ser piada. Este quadro maravilhoso, não é? Gratinho que faz o quê? A gente querer se matar todos os dias da nossa vida. Vaga, qual é você que é de Minas Gerais? Você que é de Minas Gerais, que representa esses meninos. Vaga o fodido da vida. Auxiliar de designer entre 18 e 35 segundos, porque tá S, 18 e 35 S. Então, é 18 e 35 segundos. Escolaridade segundo igual ao completo. Experiência com vendas, sim. Não é necessário ter experiência na área de design de sobrancelha. Maravilha. Atividades. As atividades a serem realizadas pelos profissionais devem ser de total responsabilidade. Qualidade. É uma deficiência. Tá? Disponibilidade de início imediato. Mas não precisa ter experiência em design de sobrancelha. Então, essa vaga para você de Minas Gerais. Você que é um designer gráfico que não tem experiência em design de sobrancelha, se candidato a essa vaga. Você vai preencher todos os requisitos necessários para fazer um trabalho excelente e você é contratado. Ok? Ok. Londrina. Você que é de Londrina. Necessário. Você é de Londrina. Essa vaga para você. Necessário. Domínio nos softwares de Photoshop e Illustrator. Conhecimento desejado em Lightroom e em arte final. A coerência para você saber Lightroom e arte final, ninguém saberá. Perfil que procuramos. Qual o perfil que nossa empresa procura? Ser proativo. Saber lidar em equipe. Pesquisador. Com vontade de aprender. Comprometido com suas atividades. E com foco no resultado. Benefícios. Vale transporte. Vale alimentação. Salário. Seiscentos e cinquenta. Olha ali. Seiscentos e cinquenta reais. Criança, isso é uma comprovação de uso ilícito de drogas. Santa Catarina. Você que é de Santa Catarina. Equipe unida. Troca de informações de muito trabalho. Aqui o designer gráfico cria, revisa e atualiza. Desde a embalagem até a campanha de vendas de um produto 00. Precisa ter iniciativa. Participar de projetos de comunicação. Auxiliar no operacional e gostar de trabalhar em equipe. Principais atividades. Criar, revisar e atualizar peças gráficas digitais. Desenvolver projetos de ação e comunicação. Asegurar o cumprimento dos prazos e cronogramas. Auxiliar nas orientações operacionais como padronização, usibilidade de softwares, processo de trabalho e mezanamento de informações. Requisitos. Ensino superior completo em design gráfico. Domínio de softwares Adobe Illustrator, Photoshop, Design Office e Corel. Tratar com Nádia. 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 Empresa. Confidencial. Área de atuação. Área. Atuação industrial, manufatura e produção. Atividades. Elaborar e criar projetos solicitados pelos clientes através de um programa como CorelDRAW Photoshop, SolidWorks, Edge, AutoWatch 3D. Afim de elaborar projetos visivelmente para ajustar o projeto de design enviado pelos clientes. Alisar as alterações solicitadas nos valores artísticos. Afim de obter uma conta judicial do cliente. Não tem vírgula. Ou seja, a gente entendeu que nessa vaga, se resume, você não precisa ter experiência com design com você. Tá? Tá. Tá.